Eu estou navegando, de volta para casa, através do mar. Estou navegando sobre águas tempestuosas, para estar perto de você, para ser livre. Eu estou voando, como um pássaro através do céu. Estou voando, passando por nuvens altas, para estar perto de você, para ser livre. Você consegue me ouvir? Através da noite escura, muito distante. Eu estou morrendo, sempre chorando, para estar com você. Quem pode dizer? Você consegue me ouvir? Através da noite escura, muito distante. Eu estou morrendo, sempre chorando, para estar com você. Quem pode dizer? Eu estou morrendo, sempre chorando. Nós estamos navegando, de volta para casa, através do mar. Estamos navegando sobre águas tempestuosas, para estar com você, para ser livre. Ó Senhor, para estar perto de você, para ser livre. Ó Senhor, para estar perto de você, ó Senhor. Amém. 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 Amém.